E olha, em Paranaíba um homem fica em estado grave, hein? Parada foi bruta. Ele foi esfaqueado com canivete na conveniência. Meu amigo Alex Santos, o que é isso? Conta pra gente, povo brabo! E um homem de 52 anos foi internado na unidade de terapia intensiva em estado grave após ser esfaqueado com golpes de canivete na noite do domingo em uma conveniência aqui em Paranaíba. O suspeito fugiu do local do crime, mas foi preso no hospital aqui da cidade ao buscar atendimento médico, pois havia cortado o dedo quando efetuou os golpes. Olha, segundo a ocorrência registrada por volta da uma hora da madrugada desta segunda-feira, a dupla estava ingerindo bebida alcoólica em mesas separadas na conveniência localizada no bairro Santo Antônio. Os dois, então, começaram a discutir, partindo para agressões físicas, quando o suspeito acabou desferindo golpes de canivete na vítima. A briga foi contida por outras pessoas que estavam ali no local e o autor acabou fugindo da conveniência. A vítima foi levada para Santa Casa aqui da cidade por testemunhas, com ferimentos na região do abdômen e antebraço do lado esquerdo e também duas escoriações superficiais na região do tórax. O suspeito havia solicitado atendimento médico no mesmo hospital e a polícia o encontrou na sala de saturação. Após o atendimento, a equipe policial encontrou o canivete no bolso do suspeito. Indagado sobre o canivete, ele disse que usou para se defender. O homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e o canivete foi encaminhado à primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba.